Hoje eu estava aqui pensando, família, como tem pessoas que acham que as outras têm a obrigação de ajudar. Tem gente que acha que as pessoas têm um pé de árvore de dinheiro plantado no quintal e que os seus problemas é a obrigação do povo ajudar. Resolver e mente com a cara de pau, chora, dramatiza, coloca Deus no meio, não fica nem constrangida. Tudo isso por interesse, o interesse de ganhar um Pix. Se precisar dizer que está doente, se precisar dizer que está grávida, se precisar dizer que abortou. E agora a modinha do YouTube, né? Separação. Mas o que muitos querem é que vocês assumam o lugar do marido, parece, em bancar, em manter a casa. Porque, com todo respeito, o que é que o povo tem a ver com a separação dos outros? Eu não sou contra, gente, ajudar as pessoas. Eu não filmei, nem vou filmar isso. Mas eu, mesmo com o salário mínimo, não tenho por que mentir. Já fiz cesta básica do meu próprio bolso para dar uma pessoa aqui na rua. O marido deixou ela com quatro filhos. E não tinha nada ali de casa. Eu fui fazer as compras do mês. E botei dois quilinhos de cada coisa dentro da minha possibilidade. Cheguei em casa. Pedi para a minha esposa levar. Ela disse, não, bora nós dois. Aí fui com ela. Cheguei lá, dei para ela, ficou muito grata. E eu feliz, né? Me sentindo realizado. Porque eu fui útil. Fui muito útil. Me senti útil, pronto. Mas, infelizmente... Ela achou que eu... Estava assumindo a família dela. Vira e volta, mandava o filho vir buscar aquilo. Buscar isso. Virou um círculo vicioso. Eu disse, meu Deus. Se eu tivesse condições, eu não acharia ruim. Mas o Senhor já fez um milagre. Que é um milagre de eu poder ajudar alguém mesmo sem ter condições. E essa pessoa vira e volta. Minha mãe perguntava se tem cuscuz. Se tem ovos. Se tem óleo. Se tem póstora. E eu cheguei para ela e disse, olha. Eu te ajudei. Porque Deus me tocou. Eu senti o desejo de te ajudar. Mas eu não quero assumir o lugar do teu marido, não. Sabe o que aconteceu? Ela ficou sem falar comigo e sem falar com o Jaco também. Porque ela achou que era obrigação da gente ajudar. É como essa senhora aí. Ela mente com a cara mais lavada. Ela tem que passar o de peroba. Mas eu vou alertar vocês. Abre o olho. Porque ela quer fazer a casa dela. Ela não merece ter uma casa não, Vânia. Merece. Merece. Todo mundo merece ter uma casa própria. Deus não fez a gente para viver sofrendo. Deus não fez a gente para sofrer. Às vezes é a nossa escolha que faz a gente sofrer. Mas depois que vocês dêem a casa que ela tanto quer, o marido sai debaixo da cama. Voltei com meu marido. É o melhor homem do mundo. Vou dar uma segunda chance. Porque essa mulher vem mentindo na plataforma para tentar de todo jeito chamar a atenção de vocês para ganhar pix. eu fico triste com isso. É lamentável. Devei fazer os seus vídeos. Mostrar seu trabalho. Tentar conquistar cada dia mais um público. mas prefere estar pedindo, estar chorando, estar reclamando. Você tem que passar o de peroba porque ele tem condições. E a mentira, atrás de mentira, ela disse que o marido dela tinha voltado da primeira vez que você parou. porque deu a chance, é um homem bom, não sei o que, babababá. Ontem já disse que não não deu certo. Estava segurando, estava escondendo de vocês. E o que eu mais imagino é que tem pessoas que apoiam, que Deus te abençoe, guerreira, vai dar tudo certo. Eu acho que são pessoas inocentes, né? Pessoas que ainda acreditam no ser humano. Eu acredito no ser humano. muito. Mas ultimamente, às vezes eu fico triste com algumas ações. É complicado, viu? É complicado. A plataforma está ficando chata. Porque está virando uma casa de caridade. Pessoas que dizem que nunca pedem, mas pedem por debaixo dos panos. Pessoas que provocam as pessoas para poder ganhar alguma coisa. E o que eu preciso de vocês é só like, visualização e comentário. Dentro do possível, ele responde todo mundo, mas o coraçãozinho, como forma de agradecimento, todos vão ter. Eu não sou melhor que ninguém, gente. Não sou. Eu não tenho porquê chegar aqui e dizer minha vida como eu estou passando. Para quê? Vai mudar o quê? Todos os dias eu conto tudo para o meu pai, que é Deus. Minhas sofrimentos, minha necessidade, minhas angústias. Porque vocês não têm obrigação comigo. Vocês não são obrigados a fazer nada por mim. Eu não quero nem tocar nesse assunto, mas bota o Pix, bota o Pix. Pior que eu preciso, gente, não é pouco, não. Tem coisas que eu fico pensando, meu Deus, por que que eu não coloco? Todo mundo coloca, menos eu. mas depois eu penso. Tem gente que não tem nada, mas talvez para poder me ajudar vai tirar um bocado dos filhos. Vai deixar até de pagar uma conta para poder me ajudar. E eu não quero isso. Não quero. É triste. alguns seres humanos querem mexer com o psicológico dos outros e forçar as pessoas a ajudar. Eu confesso que tem um anjo aqui que no meio de vocês, que sou um anjo também, que é o Elitor Rezende. Ele me ajuda. Quando ele pode, ele me ajuda. eu não tenho palavras para agradecer. Inclusive, ele me ajudou e me serviu para uma coisa muito importante que estava faltando aqui em casa. Parece que Deus tocou no coração dele. Ele me ajudou hoje quando foi amanhã de manhã meu gás secou. Eu disse, Senhor, como o Senhor é bom. como o Senhor é bom. Mas para mim chegar aqui e chorar, dizer que minha vida está ao caos, que eu não sei o que fazer, que eu não tenho o que comer, com mentiras para tocar no coração de vocês, pode ter certeza, nunca vocês vão ver. Amo cada um de vocês e sou muito grato, grato, grato a Deus pela vida de todos. Desse jeito. Desse jeito.